Música Na série de Conceitos USP, aconteceu no Teatro Pedro II em Ribom Preto, a apresentação da USP Filharmonica, sob a regência do maestro professor doutor Marcelo Jardim, professor convidado da Escola de Música da UFRJ. É muito importante para toda a orquestra sempre trabalhar com maestros convidados, trazer novas ideias, esse intercâmbio é muito positivo dentro da academia. E o programa de hoje tem algumas surpresas. Nós vamos estar, de uma certa maneira, homenageando todos os militares do Brasil por conta da marcha do Francisco Gomes da Rocha, um compositor mineiro do século XVIII, que era furriel no Regimento dos Dragões de Vila Rica, colega de farda de Tiradentes. E ele escreveu essa marcha em homenagem à Raia Maria I de Portugal, na época soberana do Brasil também. E é uma composição do século XVIII, no contexto militar, que nunca tinha sido tocada. O manuscrito se encontra no Museu da Inconvidência de Ouro Preto, mas estava lá há muitos anos já que tinha sido descoberto e ninguém se aventurava a editar e a tocar. Então nós fizemos uma edição de performance para a orquestra e estamos apresentando a primeira vez essa obra após 250 anos praticamente. Temos também o Coral de Santo Antônio, o Coral de Haydn, que é uma obra do mesmo período, do Francisco Gomes da Rocha. Vamos ter o famoso concerto para Fagote, a orquestra de Mozart, e também a sinfonia famosíssima, a Inacabada de Schubert, e mais duas estreias mundiais de minha autoria. Eu estou compondo uma ópera e nós estamos apresentando algumas áreas pontuais para justamente ir melhorando, aperfeiçoando a própria ópera. Então são duas áreas que eu vou realizar, em vez de cantado, para não estragar, digamos, o clima da estreia da ópera, que vai ser toda cantada com letra, com letreiro para o público acompanhar, eu coloquei um trompete fazendo os solos para a gente ter só a ideia musical. Uma composição de fôlego maior, mas é importante, porque a gente consegue ter uma dimensão literária, de teatro, de cena, e a Matrona Jefferson com certeza vai ser um referencial para a gente poder trabalhar esse espírito de inovação. Eu estou muito contente de estar aqui em Ribeirão Preto, fazendo essa música maravilhosa com a USP Filarmônica, que está sediada, é uma orquestra universitária também, e é muito importante quando a gente vê a música, a arte, a cultura sendo exercitada pelos cidadãos. E isso tudo graças a todo esse trabalho desenvolvido na Universidade Federal, na Universidade Pública, Democrática e de qualidade que nós temos no Brasil. Então eu fico muito contente de a gente poder estar fazendo arte nesse nível e ver a população chegar e apreciar a obra de arte, porque na música, a obra de arte, ela se faz a cada concerto. Então eu só tenho a agradecer o convite e desejar sempre concertos maravilhosos com a USP Filarmônica e os seus maestros e os seus coordenadores. Muito obrigado. O fagotista Fábio Cury foi o solista do concerto em simbemol maior para a fagote e orquestra de Mozart. O fagote é um instrumento não tão conhecido do público, ele é um instrumento, apesar de um tanto exótico, digamos, mas ele é muito importante dentro da música clássica, um instrumento fundamental na orquestra. Ele é um instrumento que tem a palheta dupla, né, e através dessa palheta que o som do instrumento é produzido. O fagote é um instrumento que tem um som mais grave, normalmente os instrumentos grandes têm esse som mais grave. Ele é na família das madeiras, dos sopros, o correspondente ao violoncelo nas cordas. Dos compositores que na história da música mais escreveu para fagote foi Antônio Vivaldi, que escreveu 37 concertos para o instrumento, para a fagote e orquestra. E esse grupo, então, dedicado ao fagote, só perde numericamente para o grupo dedicado ao violino. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tadeu Donizete, para o Ribeirão Web News. A CIDADE NO BRASIL